Sonhos 6 de junho de 2021 Eu tive esse sonho onde geral Eu tinha superpoder E tinha esses caras que usavam um objeto Pra se teletransportar E o ambiente era meio que Em um campo, tipo Uma colheita, tá ligado? Tipo uma selva, sei lá, uma colheita Era um lugar verde, cheio de mato E esses caras se teletransportavam E tinha esse cara que viu eu lá E se teletransportou com uma garrafa na mão Quebrou a garrafa e deu na minha perna Só que eu também tava com uma garrafa Eu quebrei a garrafa e dei na perna dele Aí eu falei, solta, solta, solta Ele falou, solta, solta, solta Aí nenhum de nós tava soltando a garrafa Eu peguei a garrafa e dei na cabeça dele Aí ele fugiu, se teletransportou, fugiu Aí no outro dia, no sonho Eu tava passando por ali perto Só que tipo na ponte que tinha ali perto E eu olhei pra baixo e vi eles Procurando alguma coisa que eles tinham deixado lá Aí eu desci lá E pegassei eles no mundo E se tu curte sonho louco Deixa nos comentários o seu sonho louco Curte o vídeo, assina o canal Ativa o sininho das notificações E até a próxima